Música Pessoal do SPIA, estamos aqui agora na aula de Cordel e Cantoria com o professor Guilherme Nobre. E professor, como é que está sendo essa aula de hoje? Como é que tem sido as últimas aulas nesse começo de ano? Bem, tem sido muito bem agora que a gente ingressou na parte da Cantoria de Viola do Repente. Então a gente já está fazendo uso aqui dos instrumentos adquiridos pela casa para ser usado nessa disciplina, nessa aula e está sendo um sucesso. Inclusive quem não sobe tocar violão vai aprender aqui a partir das primeiras lições com a Viola Nordestina. E como que tem sido esse primeiro contato dos alunos com o instrumento? Bem, o instrumento é muito parecido com o violão, a Viola Nordestina, quando a gente fala de Viola de Cantador. Então a gente usa os mesmos critérios que se usa para quem está aprendendo a tocar violão. Então não há um estranhamento muito grande, certo? Mesmo com a mudança de som, com alguma alteração de cordas, mas a semelhança é bem aparente. Muito obrigado, professor. Pedimos licença agora para falar com os alunos. Então, pessoal do SPIA, vamos agora falar com os alunos que fazem parte aqui da aula de Cordel e Cantoria dessa turma. E aí, qual o seu nome? Eu me chamo Carlos. E Carlos, como está sendo esse primeiro contato com o instrumento? O que você está achando? É um dos momentos mais esperados, eu acho, também do curso, que é o contato com a Viola, a Viola da Cantoria. E sabe quando você tem uma criança que ganha um brinquedo, né? Novo. Eu estou me sentindo com essa sensação. E aprendendo. Muito bacana, muito bacana. Muito obrigado. E você, o seu nome? É o Cid. Eu, Cid, como é que está sendo esse contato com o instrumento? Você já tinha tido contato com algum instrumento de corda? Assim, violão já toca há muito tempo. A Viola sempre tive curiosidade, sempre gostei do som diferenciado. E agora eu estou tendo a oportunidade de entrar no mundo da cantoria. Começando aqui no Cordel e a cantoria está começando agora. Certo. Muito obrigado. Desejamos vocês e ao professor uma ótima aula. Então é isso, pessoal. Vamos continuar espiando com o que vocês já sabem. Tá show. Tchau. 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 Tchau.